Obrigado. Bem, jurados, vamos lá. Então, retoma as questões de julgamento. Passamos, conforme já sinalizada a fase de debates, o Ministério Público e a assistência têm o prazo total à disposição de uma hora e meia para que faça exposição para os senhores e senhoras. Doutor Lucas, seu prazo inicia agora. O senhor tem a palavra. Fique à vontade. Excelentíssimo doutor Tiago Flores Carvalho, digníssimo operoso juiz de direito, ilustre presidente dessa sessão do Tribunal do Júri da Comarca de Curitiba. Doutor Tiago, estou há vários anos trabalhando ao lado de Vossa Excelência. Sou testemunha da garra e da valentia com as quais Vossa Excelência conduz o seu trabalho. Judicando sempre com firmeza, senso de justiça e comprometimento com os inúmeros problemas que a nossa comarca enfrenta. Por isso, doutor Tiago, receba meus cumprimentos e minha admiração pelo profissional que Vossa Excelência é, principalmente pela pessoa que Vossa Excelência é. Agradeço. Cumprimentar também o doutor Renato. Primeira vez que tenho oportunidade de dividir essa bancada aqui com Vossa Excelência, advogado lá de Ponta Grossa. Seja sempre muito bem-vindo aqui em Curitiba. Vi ao longo do processo também excelente trabalho. É, de fato, uma grande satisfação ladiar o senhor aqui hoje. Também gostaria de cumprimentar a Defensoria Pública. Faço aí o doutor Vitor e também do Gustavo. Nos conhecemos aí de longa data. Sei também profissional qualificado em busca dos seus objetivos de justiça. E tenho certeza aqui que, não diferente das diversas vezes que nós já dividimos o plenário, doutor Vitor, não haverá nenhum tipo de ofensa da minha parte para com o senhor, nem da parte do senhor para comigo. Cada um, é claro, defendendo o seu ponto de vista diante do processo, mas nunca com nenhum tipo de agressão verbal ou desrespeito. Por isso, em nome do Ministério Público, cumprimentar a Defensoria Pública no seu nome. Também cumprimentar o Álvaro, que sempre nos ajuda aqui, não é da boca para fora, como o doutor Tiago diz. Nada sai nessa vara se o Álvaro não estivesse. Cumprimentar a Glaci, cumprimentar a Fátima. É sempre bom quando vocês estão aqui nos ajudando. Infelizmente, não é mais tão constante como era antes, mas sempre um prazer ter vocês aqui. Também cumprimentar a Tami, que nos ajuda aqui também nas audiências, público presente, família do senhor Onírio, o nosso respeito, a nossa solidariedade. E uma certeza, o Ministério Público hoje não vai poupar esforços para que a justiça seja feita. E a justiça hoje é a condenação do assassino do irmão de vocês, do tio de vocês, por um crime que ele praticou, que praticaram contra ele lá em 2021. Por fim, em especial, queria cumprimentar as senhoras juradas, os senhores jurados, e pedir licença para, a partir de agora, conversar apenas com os senhores céticos, que são os juízes de fato do caso de hoje. Obrigado. Pessoal, boa tarde. Gostaria, antes de mais nada, me apresentar. Meu nome é Lucas, sou promotor de justiça aqui em Curitiba, do Júri, já de sete para oito anos. Sou de um concurso de 2009, fiquei rodando o interior por muito tempo. No Sára, depois, desde 2016, eu estou exclusivamente aqui no Tribunal do Júri, em Curitiba. Quando eu vim em Mariana, do interior, fiquei um tempo na Metropolitana, Campo Largo, Grande Tamandaré, depois como substituto da segunda vara do Júri aqui, ou seja, cobrir a férias de outros promotores, Marcela. E depois, desde o final de 2016, começo de 2017, eu sou promotor titular aqui da primeira vara. Então, dos nossos quatro júris aqui, eu estou com vocês em três. Hoje, quarta-feira, e daí a fim do dia 26, que é quarta da semana que vem, que daí é um júri maior. Um júri maior, com um júri mais de repercussão, de imprensa, enfim, um júri maior. Então, também será comigo, e daí tem um júri, acho que com o doutor Rodrigo, acho que segunda ou terça da semana que vem. Pessoal, alguém aqui nunca participou como jurado na vida? Imagino que todos nunca participaram. Já? Nunca, em outras vezes. E hoje é o primeiro dia da quinzena, né? Então, vou fazer uma explicação breve, assim como o doutor Thiago fez, do motivo pelo qual, Carino, vocês, vocês estão filmados em direito, enfim, por que vocês estão julgando e não o juiz togado? Por que, Antônio? Porque é o povo que julga. Pararam para pensar? Como se um médico pudesse operar, Jayane, a vista, pudesse operar alguma coisa na pele, mais o coração de alguém, na hora que for fazer uma cirurgia, quem fosse fazer é uma pessoa do povo. Mas isso é o motivo para isso, João. Primeiro, a Constituição Federal, nossa principal lei, ela estabelece que, havendo crime doloso contra a vida, tentado ou consumado, quem julga esse crime não é o juiz togado, sim o povo representado pelos jurados, Mariana. O que você disser aqui é como se Curitiba inteira estivesse dizendo, sei que vocês deixam seus afazeres, a gente sabe de tudo isso, a gente sabe que vocês deixam seus afazeres, vocês deixam marido, deixam esposa, deixam filho, para estar aqui. Mas sintam-se, de fato, honrados e honradas de estarem aqui hoje. Não senta ninguém aqui, Marcela, que tenha qualquer mácula no seu passado, qualquer passagem pela polícia. Só senta aqui pessoas de bem que estão aptas a julgar outra pessoa, que a lei considera aptas a julgar outras pessoas. Então, Jayane, quando você encontrar alguém e falar que você foi jurado, isso é um atestado de que você é uma pessoa de bem. Então, sintam-se, de fato, honrados, orgulhosos de estarem sentados aqui. Não é todo mundo que pode sentar aqui. E vocês estão exercendo o poder que é de vocês. Normalmente, a gente exerce o poder por meio de representantes. Hoje, vocês exercem o poder do povo diretamente. Como o doutor Tiago disse, o que vocês falam aqui, ninguém muda. Ninguém muda. Se vocês condenarem, não tem tribunal, não tem STJ, STF. Bom, pelo menos até hoje, né? Veio que o negócio anda, mas ninguém muda. Ninguém pode mudar. Porque a decisão está na Constituição. É soberana. É soberana. Diferentemente dos outros crimes, que se eu não gosto do que o juiz decidiu, ele absolveu um traficante. Eu posso recorrer e falar, ó, juiz, interpretou mal as provas. Tem que condenar. O tribunal pode condenar. Aqui, não. O que vocês decidirem, está decidido. O que não pode, por exemplo, é vocês conversarem. Sabem disso, né? O Antônio não pode cutucar ali a Mariana e falar, ah, vamos condenar ou vamos absolver. Se isso acontece, o tribunal pode fazer o quê? Anular. O que é anular? Mandar fazer outro, Karina. Nunca substituir. Transformar uma pessoa que vocês consideraram inocente num condenado ou que vocês consideraram condenado num inocente. Em todos os outros casos, pode. Menos nos dolosos contra a vida. Isso está na Constituição, que é a nossa principal lei que rege todas as outras. O outro grande motivo, João, a gente assiste no filme, né? Ah, o rei determinava, ó, o cara pegou, roubou tal coisa. Ah, o rei determinava, ó, corta a mão, enforca. O rei determinava. Isso foi uma conquista, Marcelo, da civilização ao longo dos anos que vocês seriam julgados pelos seus pares. É uma conquista que ele, o acusado, não está nem aqui, né? Mas ele tem o direito de ser julgado pelos seus semelhantes, mas mais do que isso, é um direito de vocês, enquanto sociedade, julgar ele. Aquele que praticou o pior crime que tem, que é tirar a vida de alguém. Então, é um duplo direito, é um direito dele ser julgado pelos senhores e é um direito dos senhores, enquanto sociedade, julgar aquele que tirou alguém da sociedade, matando. Tanto que não é um direito só dele, que ele não pode abrir mão. Ele não pode falar, ó, eu prefiro ser, já é julgado pelo juiz. Não pode, porque é um direito de vocês julgar ele também. Então, vai, quem mata alguém, dolosamente, vai para o júri. E é o júri que decide. É o júri que decide. Como o doutor Tiago disse, a gente julga aqui, Carina, quatro crimes. O homicídio, tentado ou consumado. A indução, a instigação ou auxílio ao suicídio. Ah, tem suicídio? Nossa senhora, demais. Demais, toda semana. Um monte, mas não se divulga, né? Tô, por que não se divulga? Outras pessoas que estão pensando nisso, tomam coragem, isso é estudado. Tomam coragem e fazem também. Por isso que a gente não fica sabendo. Mas demais, caso, gente famosa que a gente fica sabendo, na verdade foi suicídio. Vários, infelizmente, vários. A pessoa que se suicida, obviamente, ela não é nem processada, ela morreu. E mesmo que ela sobreviva, ela não é processada. Quem é processada? Pessoa que induz, que instiga ou que auxilia. Por exemplo, você vê lá na mensagem, o cara pulou do prédio. É incomum, infelizmente. O cara pulou do prédio, daí você vê lá na mensagem no WhatsApp. Ah, sua vida é uma porcaria. Eu, se fosse você, já tinha pulado há muito tempo. Você está instigando. Essa pessoa pode ser processada. Tá? E vem para a júria. Terceiro crime. Infanticídio. Que é um crime praticado pela mãe contra o próprio filho, logo após o nascimento, no estado porperal. Então, ela tem o estado de rejeição psiquiátrica do próprio filho e ela mata o próprio filho, logo após o nascimento. É como se fosse um homicídio, mas praticado pela mãe contra o filho. Pena bem menor que o do homicídio, porque ela não está plenamente nas capacidades mentais. Quarto crime que é julgado aqui, né, Karina? Você sabe. Que é o crime de tirar a vida de alguém, mas de alguém que ainda não nasceu. Tirar a vida de alguém que ainda não nasceu. Que é o aborto. Que é o aborto. Para uma vida intrauterina. Aqui no Brasil, claro, tem grandes discussões, vocês sabem disso, a respeito de legalizar ou não o aborto, claro. O fato é que a lei permite, a gente não sabe, porque é formada no direito, enfim, em duas hipóteses. Caso de estupro, a mãe pode escolher. Decorre do estupro, a gravidez. A mãe pode escolher se ela tem o filho ou não. E também em caso de risco de vida para a mãe. A mãe nem escolhe. Quem escolhe é o médico. E salva a mãe. Está na lei. Está na lei. Então, é isso. Claro, a jurisprudência, os tribunais criaram outras hipóteses, por exemplo, feto anencefálico. Você não vai fazer a mãe ficar lá gestando nove meses, dez meses, uma criança para ela nascer e morrer. Então, se autoriza com laudo médico, tudo que tem. Mas, como o doutor Tiago diz, nós aqui estamos julgando a regra. que é um homicídio. E eu estou, como eu disse, quase oito anos aqui, praticamente só crime de homicídio. E mais, o Sara. A gente está julgando a regra da regra. Lembra que eu falei que a gente julga o tentado e o consumado? Mas, em regra, a gente julga o consumado. Por quê? Quem toma tiro, quem toma facada, quem é envenenado, quem bota fogo, toma a pessoa. Normalmente acontece o quê? Morre. Morre. Claro que tem os tentados. A pessoa toma facada, foi levada para o hospital e sobreviveu. Tomou tiro em região não vital e sobreviveu. Mas, em regra, a gente vai julgar consumado. Então, praticamente, a gente vai julgar vários homicídios aqui, consumados e tentados, ao longo dessas duas semanas. Pessoal, outra coisa que eu gosto de... Claro, toda essa introdução, pessoal, só para vocês entenderem, mais ou menos, o que a gente está fazendo aqui. Depois eu pulo nos próximos, tá? E o que eu gosto sempre de estar no primeiro júri, João, é que eu não, diferentemente do que se pensa, eu não sou promotor de acusação, eu sou promotor de justiça. Não me interessa, não me interessa o Ministério Público, o Estado do Paraná, o Estado do Paraná fazer justiça colocando qualquer pessoa na cadeia. Até porque isso seria uma injustiça. Eu sempre me vazeio na lei, no estudo do processo e na minha consciência. Se um desses vetores me disser que eu preciso pedir qualquer coisa em favor do acusado, não me furtaria de vir aqui diante dos senhores e fazer isso. Para mim é até mais fácil. Chego aqui, falo dez minutinhos, falo, ah, não tem prova disso, não tem prova daquilo, o negócio está ruim, né? Sinto, meu salário é igual, mas eu estaria honrando o salário que vocês me pagam enquanto sociedade? Não, não estaria. Então o mínimo que eu tenho que fazer é estudar o processo inteiro e passar para vocês o que eu acho de desfecho correto como justiça para determinado caso. Ah, eu sou o senhor da razão? Não, não sou o senhor da razão, mas pode ter certeza que no que eu estiver sustentando para vocês, eu acredito plenamente, plenamente que é a melhor solução para os casos. Posso pedir absolução, posso pedir qualquer coisa em favor do réu, mas aqui não dá. O que não dá é claro que eu vou pedir a condenação dele. Vocês já tiveram uma boa ideia das provas, mas tem muito mais coisa para que sejam mostradas para os senhores e para as senhoras hoje. E minha função hoje, Antônio, é justamente essa. Eu não estava lá na Cruz do Machado no dia 15 de dezembro de 2021. Vocês imaginam que também não estava. Então como que a gente vai entender o que aconteceu? Como que a gente vai saber, Carino, o que aconteceu? É por meio do processo. É o processo que possibilita essa volta no tempo. E espero que depois os senhores se sintam tão convictos quanto eu, tão seguros como eu, que o Luiz Felipe deve ser condenado pelo crime que ele praticou, que foi de homicídio, de tirar a vida de alguém. Bom, pessoal, então vamos começar. Já adianto que não pretendo voltar para a réplica, também não pretendo usar meu tempo todo, até porque o caso foi solucionado rapidamente, as provas são irrefutáveis. E tenho certeza que mesmo diante do que já aconteceu aqui, os senhores já entenderam o que de fato ocorreu. A primeira coisa que nós temos, pessoal, é o boletim de ocorrência. O que acontece é um crime, João, seja um tapa na cara, seja facada com o pé e morte, a primeira coisa que tem é o BO, o famoso BO. Começa lá com o BO. Só vejam, por favor, se está batendo a página de vocês. Página 5 é o BO. Está lá em cima, no canto superior direito. Se vocês olharem a página no computador. Claro, assim, eu vou sempre mencionar, se vocês ficam à vontade para acompanhar, mas eu sempre daí vou ler, tá? Mas, assim, vocês só para verem o que eu estou falando, aonde que eu tirei, tá bom? Só vê se página 5 tem o BO. É isso? Então, beleza, pessoal, vamos em frente. Vamos em frente, então. Data do registro, 19 de dezembro de 2021, ali em cima. Ou seja, vocês já começam a ver que foram dias depois do fato, que nós temos o fato do dia 15. Vamos começar com o BO. Equipe acionada para prestar apoio ao SAMU. No local, constatado homicídio por arma branca com cadáver em decomposição. Foram acionados os órgãos competentes e compareceram o IML, que é o Instituto Médico Legal, a Polícia Científica e a Polícia Civil da DHPP. A DHPP é a Divisão de Homicídios e Proteção a Pessoas, ou seja, a Delegacia de Homicídios aqui de Curitiba. A equipe, composta pelos investigadores, pelo delegado Tatiana, deslocaram para o local. Encontrou a vítima em quarto, em cima da cama, em decúlpito dorsal, ou seja, de costas para a cama. Com uma faca de cabo preto cravada no peito. O cabo preto foi recolhido pelo papiloscopista McCann. A lâmina ficou cravada no corpo e seguiu para o IML. A porta foi aberta pelo amigo da vítima, que tinha a chave, Sr. Cleverson. Em conversa com o síndico, o mesmo relatou que a vítima foi vista por último, isso já consta do BO, que a vítima foi vista por último, na data do dia 15 de dezembro de 2021. Por volta das 19h, depois a gente vai ver que é mais tarde, em companhia de seu parceiro, Luiz Felipe Messias Costa. E que este Felipe saiu sozinho, na mesma data, por volta das 11h50, e não mais retornou. O carro da vítima, Chevrolet, Onix Vermelho, Spalcastal, sumiu. Esse é o BO. O que a gente já sabe? Ele foi encontrado, já em estado de decomposição, com uma faca cravada no peito. E a última pessoa que esteve com ele foi o Luiz Felipe. O síndico já mencionou isso. Depois disso, ele nunca mais foi visto. Isso já está do BO, que é a primeira coisa que tem. Portaria. O delegado instaura o inquérito policial. Olha as três. Tendo chegado o conhecimento dessa autoridade policial, que a pessoa de Onírio Carlos Silvestre foi vítima do delito do artigo 121 do Código Penal, que é o homicídio, sofrido com pacada, liceifou a vida, na rua Cruz Machado 311, nesta urbe, ou seja, nesta cidade. Junte-se o BO, ou seja, vão investigadores investigar, solicitar o ML e os laudos, expedir a ordem de ofício, visando a apuração da autoria, ouvir os familiares e testemunhas, encontro de câmeras, seja procedido o alerta do veículo da vítima, que tinha sumido. Então, ou seja, vamos investigar. E vocês vão ver que a investigação desse caso foi rápida. Como até acho que foi o Cleveson que disse, já tinha um suspeito, foi a última pessoa a ser vista, mas depois a investigação já, de cara, já confirmou que esse suspeito de fato foi o autor. E vamos ver. As pessoas, senhores, a Maria de Lourdes, as pessoas que não foram ouvidas aqui, eu vou ler para vocês, porque a gente, na primeira fase do júri, a gente tem a possibilidade de arrolar mais testemunhas. Para o júri, cada parte só pode cinco. Só pode cinco. Então, eu arrolei as minhas cinco. Eu arrolei as minhas cinco, mas tem outras pessoas que foram ouvidas. Eu vou mostrar para vocês o que essas pessoas que não foram ouvidas falaram. Mas o fato é, a Júlia, o Cleverson, o Mário, o Luiz Carlos, o Emerson, o José Marques, que é o síndico, a Maria de Lourdes, que é a dona da lanchonete, foram tudo ouvidas no dia. Tudo dia 20 de dezembro. Acharam o corpo dia 19, dia 20 de dezembro, segunda-feira, estava tudo na delegacia já intimado, já ouviram. Já ouviram. Então, as pessoas que foram ouvidas aqui hoje, falaram tudo igual, claro, mais ou menos igual em outras palavras, o que falaram na delegacia, falaram em juízo e falaram aqui hoje. Agora eu vou ler para vocês, nas folhas 362, a degravação, do que falou a dona da lanchonete, a senhora Maria de Lourdes. Fecharam ali, pessoal? Se quiserem, tá? Aqui, a testemunha Maria de Lourdes relatou em juízo. É dona de uma lanchonete localizada nas proximidades da casa da vítima, que a vítima ia frequentemente ao seu estabelecimento. que a última vez que havia visto a vítima foi na quarta-feira, que é o dia 15, no final da tarde, e estava acompanhado de Luiz Felipe, que no domingo ficou sabendo que a vítima havia morrido quando uma delegada, acompanhada de um amigo da vítima, foi até o local conversar com a declarante. Aqui na lanchonete da declarante não houve discussão. Real e vítima jantaram, pegaram duas latas de cerveja para levar e saíram do local. A declarante percebia que havia um relacionamento entre eles, que ao sair do bar da declarante, réu e vítima foram para a casa da vítima e não havia mais ninguém com eles. que Onírio era sempre responsável pelo pagamento da conta. Você já sabe o plano de fundo todo que aconteceu. Que Onírio era sempre responsável pelo pagamento da conta. Que na época dos fatos, dezembro, Onírio estava realizando um tratamento para o coração, que a vítima era uma pessoa muito calma. Ou seja, a última aparição pública da vítima foi com o réu, horas antes de morrer. Horas antes de morrer. Esse é o depoimento da dona da lanchonete. Depois nós temos o depoimento também que a gente não ouviu aqui, do síndico 367. O senhor José Marques. Bem no meio da página. Era síndico do prédio em que os fatos ocorreram. Erickson, que foi o porteiro que a gente ouviu aqui, o primeiro porteiro, ligou-o informando que havia um odor anormal em dois corredores. E um dos corredores. Que o apartamento estava todo escuro. Ao entrarem, viram um corpo em cima da cama e imediatamente após saíram do local. Que até o momento todos acreditavam que a vítima teria morrido em razão de sua cardiopatia. Ou seja, o porteiro sabia. Que logo após o SAMU chegar ao local, constataram tratar-se de um homicídio, pois a vítima estava com uma faca cravada no peito. que buscaram as imagens das câmaras de segurança e identificaram que Luiz Felipe e Onírio chegaram juntos ao local e apenas Luiz Felipe saiu. Que Luiz Felipe retorna ao prédio mais uma vez e sai novamente cerca de 40 minutos e não volta mais. Que o prédio não possui garagem. Então, Luiz Felipe sai do local a pé. Que Luiz Felipe não morava no local, mas tinha amplo acesso ao apartamento. Então, a gente vai ver pelas câmeras que eles chegam juntos 10 minutos depois, 9 minutos na verdade, eles descem sozinhos. Ele volta 40 minutos depois, a gente vai ver, fica um tempo dentro do apartamento e desce sozinho de novo com outra roupa. e nunca mais, nunca mais foi visto o senhor Nírio. Então, já vou passar para um relatório de investigação. Se for as 12. Relatório de investigação, o que é? É o investigador falando para o delegado. Lembra o delegado mandou o investigador investigar? Daí, tudo que o investigador investiga, ele passa para o delegado tomar, Marcela, as providências que ele entende no encaminhamento do inquérito, das investigações. Então, aqui é o investigador falando com ele. Com ela. Senhora delegada, a partir da ciência do homicídio de Junírio e Carlos de Silvestre, começamos as investigações. A partir das imagens escolhidas junto ao edifício onde a vítima morava, verificamos que o provável autor do homicídio seria a pessoa de Luiz Felipe Messias Costa, o cora convivente da vítima, segundo informações das testemunhas, inclusive já ouvidas em cartório. Daí, vocês vão ver ali os quadros. Vítima chegando, da vítima saindo, não retornou, daí 9h50. Vítima chega 9h23, 9h32, ele desce sozinho. Depois ele volta e 11h50, não retornou mais ao apartamento após esse dia e horário. Depois eu vou mostrar as câmeras. Entre os pertences da vítima que sumiram estão o veículo Onix, o aparelho celular, carteira com cartões de crédito bancários e um controle de acesso ao portão da escola professor Cleto, que é onde ele trabalhava, onde ele dava aula. Em contato com unidades que têm acesso a câmeras de monitoramento, devido à gravidade do crime, fomos informados, devido à urgência, informalmente, que o referido veículo foi utilizado na data de 16 de 12 de 2021. 16 de 12 de 2021. Depois tem um relatório disso. Em 2021, data subsequente ao crime, no dia seguinte ao crime, na região de Campo Largo, na parte da manhã e em Ponta Grossa, no final do dia. A cidade de Ponta Grossa é a cidade natal de Luiz Felipe e, através da verificação dos sistemas à nossa disposição, constatamos que ele tem parentes próximos residindo em Ponta Grossa, inclusive seus pais, o Alfrido e Osni de Fátima. Testemunhas falaram que Onírio comentava que estavam sumindo coisas do apartamento, que ele não apontava Luiz Felipe como responsável, mas quando o confrontavam, dizendo que só havia os dois no apartamento e que tinha que ser um dos dois, Onírio ficava quieto. Além disso, Onírio também comentava que Luiz Felipe era o usuário de cocaína. Diante do crime brutal, que nos parece uma fuga, inclusive com o veículo da vítima, seria de suma importância a prisão de Luiz Felipe e Messias Costa. Isso aqui, o investigador falando. Dois investigadores, o senhor Rodrigo e o senhor Rafael. Com base nisso, senhores, antes de eu prosseguir, quero mostrar para vocês as imagens. Por favor, Tami, você pode colocar 1.24 para mim. Pessoal, 9.23, estão vendo ali? 9.23. Esse é o senhor Onírio a vítima. E esse é o real. Só para ver isso. Agora você pode colocar para mim a saída do Felipe. 1.22. 9.31. Está há 9 minutos ali, 8, 9 minutos depois de sair. Agora, Tami, por favor, 7.3. Veja o dourado. Ele volta daí às 10h10. a roupa. Subiu. Agora, 1.21. Olha a roupa, trocou. E aí ele está descendo e indo embora. Então ele chegou 9h23 juntos, os dois chegaram juntos. 9h32 ele desce sozinho. 10h10 ele entra sozinho, 11h50 desce sozinho. E nunca mais foi visto o senhor Onírio. Veja que ele desce com outra roupa. Senhores, relatório de investigação com uma denúncia anônima, 12h42. Isso a polícia já pegou de cara. Tem uma que ele olha para a câmera e baixa a cabeça. Que chegou ao conhecimento da sessão de inteligência da divisão de homicídios, do DHPT, no dia 20 de dezembro de 2021. Denúncia através do 0800, canal de denúncia, que segue em anexo o caráter sigiloso. Transcrição da ligação anônima. O denunciante informa que em conversas com a vítima, esse teria confidenciado suas brigas com seu namorado. Apesar de não saber o nome desse namorado, o denunciante informa que sua foto está no aplicativo Instagram. Em pesquisas em fontes abertas, seguindo as instruções do denunciante, aparentemente essa seria a foto. É uma foto do... aí está melhor, né? Mas é a foto do Felipe com a vítima. Agora eu vou ler a denúncia anônima. Olá, bom dia. Isso daqui está no papel, mas é uma pessoa falando no telefone, tá? Olá, bom dia. Eu queria fazer uma denúncia. Eu sou amigo do professor que foi assassinado, o professor Nílio Carlos Silvestre. E como a gente conversava muito, ele me falou que ele estava brigando muito com essa pessoa, tá? Que era, né? Um suposto namorado dele. Só que eu não sei o nome da pessoa, mas eu tenho a foto do Silvestre com a pessoa. Qualquer coisa, se você entrar lá no Face dele... No Face não, no Instagram do Silvestre, do Carlos Silvestre, que é o Nílio, né? É uma foto que ele tirou com a pessoa lá no Teatro Guaíra. Ali, nas escadas ali. Sabe onde tem um tipo um tapete vermelho? É um loiro. Está na frente, na foto. Ele disse para mim essa semana que eles estavam brigando muito. Claro que é denúncia anônima, tem o áudio, só que a gente não pode juntar áudio. Denúncia anônima, porque muitas vezes... O que acontece com denúncia anônima? Só para vocês saberem. Muitas vezes aqui, Antônio, a gente faz traficante matando traficante. Alguém liga na DHPP e fala. Se você passar a pessoa falando, a pessoa fala, putz, é o vizinho, não sei o quê, daí tem represália. Daí o traficante que fala, ah, quem denunciou foi fulano de tal. Então, a gente não coloca o áudio. Mas isso é transcrição para o papel exatamente do que a pessoa falou. Até com as gírias, com tudo. Mas agora, isso já bastava. A pessoa desapareceu logo após os dois serem saídos juntos. Isso já bastava para um raciocínio de inteligência que vocês são, chegar à conclusão de que foi ele. Mas o negócio melhora. Bem mais coisa ainda. E vamos em frente. Com base nisso, o delegado pede a prisão temporária do senhor Luiz Felipe. E nós temos a prisão decretada. Está no movimento 18.1, nos autos em apenso ali. O juiz decreta, os autos, daí outros autos, 26418. A decisão consta no movimento 18.1. O que o juiz disse. Trata-se de representação pela decretação da prisão temporária por parte da autoridade policial. A vítima foi encontrada morta dentro do apartamento com uma faca cravada no peito. Em resumo, pelas informações, o acusado foi a última pessoa a ser vista com a vítima. Bem como foi a última a entrar no apartamento da vítima a sair. conforme imagens das câmeras de segurança do prédio. Sumiram o carro da vítima, bem como a carteira com os cartões bancários e documentos. Razão assiste ao Ministério Público e à autoridade policial. Daí, no final, ele decreta a prisão. Decreta a temporária dele por 30 dias do Luiz Felipe Messias Costa. Essa decisão, senhores, é do dia 21 de 12 de 2021. Ou seja, dia 21 de 12 de 2021 é decretada a temporária dele. E a polícia, senhores, consegue prender ele lá em Ponta Grossa. Antônio, faço menção aos folhos 51. Vocês vão ver uma dada de prisão aí. Ponta Grossa, 22 de 2. Através do presente, eu dou fiel cumprimento do mandado de prisão em desfavor de Luiz Felipe. Rodrigo, que é um daqueles investigadores que fez o relatório, e ele que foi lá prender. E daí, aqui está assinado o mandado de prisão, foi o próprio Luiz Felipe, dia 22. Dia 22 de dezembro, ele é preso. Dia 23, senhores, ele é interrogado. Ele é interrogado pela polícia, pela delegada. O interrogatório dele está na sola 54. E ele é gravado, gravado, em câmera, como essa. E eu vou ler para vocês o que ele disse, para a gente não perder tempo. Mas ele confessa. Ele fala que agiu em legítima defesa, como sempre. Aqui são duas coisas, vocês vão ver. Vocês vão ver. Faço isso faz oito anos. Tese que foge disso, eu acho que vocês contaram no dedo de uma mão, Karina. O que é aqui? Não fui eu, não fui eu, não fui eu, não fui eu, que é a regra. Esse dia eu estava na casa da minha mãe, esse dia na casa da minha avó, esse dia não sei o quê, esse dia meu filho nasceu. A regra é não fui eu. Agora, quando não dá para falar que não fui eu, daí qual que é a segunda coisa? Legítima defesa. Ah, fui eu, meu cara queria me matar. Peguei lá, o cara fez menção que ia fazer a cinca faca, eu peguei. A única coisa que eu tive jeito de fazer foi dar 20 tiros na cabeça dele. Vocês vão ver. Só duas. Se tiver outra coisa aqui, vocês podem me cobrar. São as duas regras da defesa. Ou não fui eu, não fui eu, ou quando não dá, legítima defesa. Aqui, como não dava para ele falar que não foi ele, todo mundo sabendo que foi ele, câmera de segurança mostrando que foi ele, depois eu vou mostrar outra coisa para vocês, antes de eu ler o interrogatório, ele vai falar da legítima defesa. Mas antes disso, pessoal, vejam nas folhas 47. A polícia chegou lá em Ponta Grossa, hein? Delegacia de Ponta Grossa. 22 de dezembro, um dia antes do interrogatório, ouviu o senhor Éder Francisco da Silva. Olha o que essa pessoa fala lá para o delegado de Ponta Grossa. Que conhece a pessoa de Luiz Felipe, porque ele morava próximo de sua casa. Que mais recentemente, Luiz Felipe não circulava na vila. Que há boatos que Luiz Felipe seja usuário de drogas. Que dia 17 do 12, na última sexta-feira, Luiz Felipe esteve em frente à sua casa, por volta das oito e meia da manhã, estava visivelmente alterado, Jaane, suava muito, com camiseta toda molhada, e com fala e gestos muito agitados, com a aparência de estar na rua há dias. Que Luiz lhe ofereceu um veículo, que o modelo desse veículo era um onyx de cor vermelha. que lhe ofertou por R$ 5.000, e que o declarante desconfiado perguntou sobre documentos, posto que o veículo teria valor de venda visivelmente mais elevado. Que Luiz Felipe tinha a mão cortada e enfaixada. Vocês vão ver, o cabo saiu. Ficou fincada a lâmina. Olha o que ele deu, o cabo saiu. Saiu. Que Luiz Felipe, então, ele foi lá oferecer um onyx vermelho, que era de quem? Que sumiu quando? Sujeito, senhor Eder. Essa pessoa é ouvida dia 22 de dezembro. Posto que o veículo teria valor de venda mais elevado. Que Luiz Felipe tinha a mão cortada e enfaixada. Que o declarante recusou-se a comprar o carro. Que Luiz Felipe saiu e não o procurou mais. Que não soube na vizinhança se ele teria oferecido o carro para outro vizinho. Que ouviu comentários que Luiz Felipe estava sendo procurado por cometer o crime. Esse carro foi encontrado depois. Colocaram fogo no carro. Então, ele passou para alguém, trocou por droga, na verdade. Depois, quando deu a percussão que deu, tocaram fogo no carro. Agora sim, vamos para o interrogatório dele. A degravação, eu vou usar a mais fiel possível, que é a da juíza. Que está nas folhas 131, pessoal. É a juíza que assistiu o interrogatório, daí ela coloca o que a pessoa falou. Vamos para o interrogatório dele. Contou que no dia dos fatos, tomaram cerveja no bar dos amigos. E lá ficaram umas três horas. E levaram algumas latinhas para casa. E voltaram para o apartamento. Então, a vítima ficou no apartamento. E o interrogado comunicou que ia descer para comprar cigarro. Mas a vítima reclamou, porque não queria que o acusado levasse as bebidas. Mas levou mesmo assim. E saiu para comprar algumas buchas de drogas para o seu uso pessoal. Então, ele falou que a vítima não queria que ele saísse comprar cigarro. Mas ele falou que voou mesmo assim. E comprou droga. Que comprou cocaína e usou ali mesmo na rua. E ainda comprou cigarro, uma lanchonete e voltou para casa. Ao chegar no apartamento, a vítima já estava alterada. A vítima já estava alterada pelo fato do acusado ter saído com as bebidas dele. E ele estava com uma faca. Então, sempre a culpa é da vítima. Quando não dá para falar que não fui eu, vamos transformar a vítima no bandido da história. Então, quem estava alterado, quem estava com a faca, é o senhorzinho, de 60 anos. Porque ele tinha saído com a bebida dele. E ele estava com a faca. E quando foi ligar o computador, a vítima puxou a faca e tentou lhe acertar. E nisso, levou a mão na frente da faca. E conseguiu tirar a faca dele. E, infelizmente, na hora, estava drogado e bêbado. E acabou acertando ele com a faca na região do peito. Não se recorda bem no momento da facada. É sempre assim. No que interessa, não se recorda. Não se interessa, não se recorda bem no momento da facada. Mas caiu na cama e, não se recorda, se quebrou o cabo. Descreveu que, na ocasião do golpe, a vítima estava em pé. E ele estava de costas na cama. E, por isso, caiu a vítima na cama. E, como teve que usar o banheiro, arrumou o corpo da vítima na cama. Contou que, assim que lavou as mãos, colocou uma camiseta e foi embora do apartamento. E vendeu as carnes que tinham comprado na noite anterior. E vendeu para comprar mais drogas. O pior é a gente saber a cara dele ali, saindo do elevador, como se nada tivesse acontecido. Olha o tipo de gente que a gente está julgando. Não está nem aqui para a gente ver. A cara dele, como se nada tivesse acontecido. Alguém que saiu desesperado? Meu Deus do céu, o que aconteceu? Alguém que agiu em legítima defesa? É, Antônio? Alguém que agiu em legítima defesa? Saiu desesperado dali? A gente viu, né? O remorso que estava. O pânico que estava. Saiu como se nada tivesse acontecido. O celular vendeu no dia seguinte para comprar gasolina. Na hora que saiu, levou apenas a chave do carro e o celular da vítima. E a carteira tinha ficado com dois cartões da vítima do Banco Itaú. Tem extrato do cartão do dia 16 com posto de gasolina, mas isso aqui já basta, né? Não se recorda se a vítima morreu na hora ou se gritou no momento da facada. E foi até o Parolim para dar carona para uns conhecidos seus, sem contar sobre a morte do crime. E quando amanheceu, retornou para Ponta Grossa e parou no caminho apenas para comprar água. Entrou na saída para Bateias, porque tinha visto uma viatura e achou que poderia estar sendo perseguido. E quando chegou em Ponta Grossa, encontrou uns amigos e começou a beber. Vendeu o veículo da vítima por R$ 600. Então, esse é o interrogatório dele, porque ele adjuva a rítima de defesa. Daí, senhores. Antes de eu explorar a legítima de defesa em si, relatório final da delegada. Escolha 70. O delegado encaminha no relatório final para o juiz. Através da portaria do inquérito oficial tal, tem como objetivo apurar a morte de Onírio, 59 anos. Cujo encontro do cadáver ocorreu na tarde de ontem, domingo, 19 de 12, já em estado de putrefação. Na cena da Antesca, a vítima... Desculpem... Olha, eu já vou avisar a família. E logo em seguida eu vou mostrar as fotos. Então, quem quiser, já adianta, porque você sabe que é bem feio, mas se quiser sair, fique à vontade. Daí, depois dá um tempo, vocês podem voltar. Na cena da Antesca, a vítima foi encontrada no interior do seu apartamento, deitada em sua cama, com um saco escrotal fora da cueca. O ambiente contava com a porta trancada, mas sem a chave em seu interior. O autor achaveou por fora, levando a chave. Onírio estava com a faca de grande porte, cravada na região peitoral, conforme imagens acostadas. Não foram localizadas no interior do imóvel a chave do veículo, sua carteira, que costumava conter católico bancário, seu celular e documentos pessoais. Somado a tal, o veículo em propriedade da vítima não se encontrava no funcionamento onde costumava ficar, no pátio da escola, professor Cleto, local onde Onírio era professor de língua portuguesa. Comprovou-se que a última pessoa a estar com Onírio foi seu convivente Luiz Felipe, de 29 anos, junto do que esteve na data do homicídio, dia 15 de dezembro de 2021, por volta das 9 horas, no bar Lanchonete, de propriedade de Maria de Lourdes, amiga da vítima, estabelecido a uma quadra do apartamento onde o delito se perpetrou. Apurou-se que Luiz Felipe, em verdade, morava em Ponta Grossa, mas, frequentemente, às custas da vítima, ficava na urbe de Curitiba pernolitano, por alguns dias na residência dela. Ainda informações de conta de que Luiz Felipe não trabalhava e era usuário de cocaína, sendo sustentado por Onírio. Depois, ela faz um relatório das entradas e saídas, 923, 931, 1010 e 1150, que a gente viu. E as 1150, ele apropriou-se dos pertences da vítima, que é outro crime de fútil, que vocês vão dizer lá depois. E a gente só julga doloso contra a vida e os conexos, Antônio. Então, por exemplo, um crime de homicídio e tráfico, vocês julgam o tráfico também, se tem o tráfico. Se um crime de homicídio, estupro, também julgam estupro, porque vocês têm a competência maior que tem, que é do júri. Este carro, por sua vez, após pesquisa no DENIT, constatou-se ter passado por radares na BR entre Curitiba e Ponta Grossa, sendo que pela manhã, no dia 16 de dezembro, passou na rodovia do trecho de Campo Largo, e ao final do dia foi registrado passagem já em Ponta Grossa. Diversas testemunhas foram ouvidas, entre elas dos três porteiros. Em 22 de dezembro, Luiz Felipe foi preso em Ponta Grossa e informou aos policiais que, após cometer o crime, ele é viajado com o veículo da vítima até aquela cidade, vendendo o carro pelo valor de R$ 600. Na sequência, a equipe de investigação, realizando diligências em Ponta Grossa e região, conversaram com a irmã do investigado, a qual tem esse vídeo aí gravado, confirmou na última quinta, pela madrugada, que Luiz Felipe disse que teria feito uma besteira. Daí, depois falaram com o Eder, que falou que ele ofereceu o Onyx, daí fala da Heralda e tal, das pessoas que foram ouvidas, e interrogado, ele confessou o crime. E depois, a delegada. Conforme explanado, Luiz Felipe demonstrou se tratar de investigado que não se importa com a justiça, com a verdade, ou mesmo com os familiares e amigos. Fugiu depois do crime, utilizando-se do veículo da vítima. Confessou o crime sem remorso, confirmando que, após o delito, furtou pertences da vítima. Essa equipe policial não acredita na versão trazida por Luiz Felipe de legítima defesa, visualizando-se pessoa perigosa, incapaz dos sentimentos de remorso, tanto assim que não se importou com questões correlatas ao crime. Nessa área, acredita que estarem presentes os requisitos para decretação da preventiva. E daí, a juíza, com os 88, ao final, lá, já nas folhas 97, que a juíza fala, entendo que a prisão preventiva é necessária para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade do delito, pelo modo desoperante, uma vez que a vítima foi morta dentro da própria casa, pensem nisso, do jeito que foi, dentro da própria casa, e o seu corpo foi abandonado, dentro do apartamento, tendo sido encontrado dias depois, em estado de putrefação, e ainda com uma faca enfiada no peito, a indicar evidente desprezo pela vida humana. Além disso, extrai dos autos que, após matar a vítima, o investigado teria fechado o apartamento e fugido do local com o veículo da vítima, ou seja, fugiu do distrito da culpa, demonstrando claramente que não tinha a menor intenção em responder pelos seus atos. E a juíza decreta a prisão preventiva dele, lembra que tinha sido a temporária, temporária tem um tempo certo, preventiva, respondeu o processo inteiro preso, e preso ainda está. E se vocês condenarem, preso ainda ficará. Para se absolverem, se o fim, cabe em nada. Não é embora para casa. Depois, o doutor Renato vai tratar de vocês as consequências, as decisões. Pessoal, agora eu vou mostrar os laudos, e depois a gente só rebate a questão da legítima defesa, e daí depois o doutor Renato assume. A faca está a 202, a lâmina. Diante dos exames realizados, assim descrito, o perito conclui que na amostra faca, lâmina, analisada, foi constatada presença de sangue humano. Isso pelo Laboratório de Ciência Molecular do nosso Instituto de Criminalística. E vocês têm uma foto da lâmina. Tem 18 centímetros. Estão vendo o tamanho que é, né? Parece... Isso aqui é uma régua de 20 centímetros da lâmina com 18. Só a lâmina. Só a lâmina. Agora, bom, agora é o momento das fotos. Se quiserem, de novo, repito, saí, fiquem à vontade. 175. Laude local. Estudo de Criminalística, Dr. Mariano, para proceder ao exame de local de morte ocorrido na rua Cruz Machado, número 311, bairro do centro. Volta das 3 da tarde, 3 e meia da tarde do dia sendo mencionado, foram solicitados serviços deste Instituto de Criminalística no local de Preteria, informando que ali, no momento dos antes, uma pessoa foi encontrada sem vida. Foi constatado que se tratava da morte de uma pessoa de sexo masculino, previamente identificada como sendo Onírio Carlos Silvestre, vítima de homicídio. na página seguinte ali, não, 6, Onírio, segundo a linha, com o Luciano de Onírio Carlos Silvestre, que se encontrava em óbito no interior da própria residência sobre a cama, no quarto do apartamento número 1205, situado no 12º andar do prédio residencial. As autoridades policiais presenciais do local informaram que o vizinho, Jailson, do apartamento 1201, próximo da vítima, havia sentido um forte odor neste sábado, 18 de 12, na verdade, 15 de 12. 19 de 12, comunicando o síndico do prédio. Esse contatou um amigo da vítima que possuía chaves do apartamento e que no momento da abertura da porta constatou-se que a vítima se encontrava em óbito, já em estado de putrefação. Pode baixar, vou mostrar as fotos do local ali. Pode ir, pode ir. Esse é o prédio. Esse daí é o prédio. Pode baixar. Esse é o prédio. O machado. Aí entra a área do prédio. Elevadores. O apartamento, onde é? Aí já dentro do apartamento. Apartamento. Para no cadáver. Só. 4.2. Ali. Pode descer. 4.2. Da posição e localização do cadáver. O cadáver se encontrava se descendido em decúlpito dorsal sobre a cama no quarto apartamento situado à esquerda da entrada do apartamento. Apresentava uma toalha na cor preta e branca sobre a face. O que aconteceu, pessoal? Ele subiu nele, colocou e deu. Com toda a força, a ponto de quebrar o cabo e a faca ficar fincada no peito dele. Vamos prosseguir. Tem as fotos. Pode baixar. Pode baixar. Pode baixar. A faca. Pode subir um pouco. Só para eles verem ali. Essa mesmo. Não, essa mesmo. Aí, ó. As duas. Faca fincada. Pode baixar um pouco. Faca. Ali é lâmina. Pode baixar. Perinecroscopia. O que é esse nome feio? É como que o perito achou. Perinecroscopia é como que o perito achou o local do crime, Antônio. O cadáver foi encontrado no local descalço, vestindo uma cueca na cor preta e uma camiseta de manga curta. Ou seja, ele estava de roupa de casa. Estava na casa dele. O cadáver aumentado de volume em fase gasosa, incipiente de putrefação. O cadáver em cloração esverdeada. Três feridas éforoincisas na região do tórax. Vejam, não é legítima defesa. Não teve briga. Não teve aquela briga em braço. Ninguém se debatendo. O que ele fez? Botou a mão aqui. Foi isso, tá? Foi isso. Tudo no mesmo lugar. Vocês vão ver depois no lado da necropsia. Foi isso. Botou o pano na cara, três facadas no peito. Foi isso. O resto é tudo conversa para eu dormir. Cabo da faca utilizado nos vestígios. Seis. Fazendo favor, Tânia. Seis. Pode baixar. Não, isso. Aí, ó. Todos os vestígios. Aí mesmo. Cabo da faca utilizada no homicídio, situada acima do ombro esquerdo da vítima. Acima do ombro tem o cabo. Lâmina de faca de cozinha da marca Tramontina com um fio, um fio, né, que é onde corta, medindo aproximadamente 18 centímetros de comprimento. Telefone desconectado da base. Ou seja, além de tudo, o cara tirou do gancho. Para não recebimento de chamadas telefônicas. Câmeras de monitoramento presentes no elevador e no corredor do 12º andar. Aí tem a foto da faca, outras fotos no local. Considerações finais. Ante o exposto a ponto perito haver ocorrido o local em causa objeto presente lá de uma morte violenta perpetrada pelo emprego de instrumento pérforo cortante. Está lá nas considerações finais. Depois desse, vou mostrar para vocês o laudo de necropsia. 108. Que confirma. Ali era o perito do Instituto de Cronalística e agora é o perito médico falando. Perito médico. Estou falando. Estou ali 108. Instituto médico legal. No necrotério. Pessoal, sei que vocês vão ser jurados outras vezes. Claro, podem ler a necropsia inteira, mas sempre o que mais interessa é porque ele fala do dente, fala do tamanho da pessoa, da raça e tal. Daí a letra D e E onde mais estão as informações mais importantes? Cadáver aumentado de volume em fase gasosa de putrefação. Coloração esverdeada de todo o corpo. Presença de circulação póstuma de brodela. É quando todo o corpo está já indo para a composição. Lesões externas. Constatou-se externamente. Feridas pérfuroincisas múltiplas. Número de 3. Distribuídas na parede anterior do tórax. Ou seja, no peito. Posterior costos, anterior do tórax. Na região external. Na região external. E na região external. Todas na mesma região. Associada, é a última, a presença da lâmina metálica de cor prateada descrita no item 2. Conclui o legista que a morte de Dionírio foi produzida por lesões toráxicas por instrumento pérfuro cortante. Alcimar Vindolin, médico legista. Então, pessoal, foi isso que esse rapaz fez contra um professor que não tem nada no seu passado. Pessoa que, de fato, era uma pessoa boa, mas que se envolveu com uma pessoa ruim. que a família adverte, que a família não gosta, mas a gente está cansado de ver casos como esse. Ele com 60 anos, o outro com 30. Gostava e o outro se aproveitava. De todas as maneiras possíveis e tivemos o pior desfecho possível, que foi esse. Que foi esse. O que é legítima defesa, João? Desculpa te usar como exemplo, mas você está lá na sua casa. Entra um vagabundo lá, digamos que você mora com a sua mãe, vai fazer um mal para você, para a sua mãe, e te amarra. Você consegue se desvencilhar. Pega uma faca, vai lá e crava na cabeça, no pescoço do assaltante que estava lá na sua casa. Você vai ser acusado? Não. Está certo? O cara foi lá fazendo mal para você. O que está escrito no artigo 121 do Código Penal? Matar alguém. Pena. 121 lá. Pena. 6 a 20 anos. Você é qualificado? Pena. De 12 a 30. Ou seja, a regra é matou, pagou, Karina. Não está escrito lá matar alguém, salvo você, matou, pena. A exceção é a legítima defesa. Ela está lá no artigo 25. Entende-se a legítima defesa a quem, Mariana? Agindo moderadamente, valendo os meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente contra si ou contra outrem. Ou seja, o João pegou o meio necessário que ele tinha, que precisava fazer, porque ele estava em uma situação de perigo iminente ali, o cara ia fazer alguma coisa para ele, para a mãe dele, pegou uma faca, foi lá e cravou no cara. Agora aqui, três facadas no mesmo lugar, no peito, fechando a boca. E outra, João, o que é a primeira coisa que o João, cidadão de bem, faz quando age em legítima defesa? Pega o carro e foge? Cai de alguém entrar na minha casa e fazer alguma coisa para o meu filho. se eu não dou um tiro na cara também. Primeira coisa que eu faço, está aqui, a arma, polícia, está aqui, aconteceu isso, isso e isso. Foi isso que ele fez? Ou fugiu? Você vai fazer o quê? Daí que vem o nome. Legitimar sua defesa. o que aconteceu aqui? O cara botou o negócio na cara e desceu um monte de facada. E eles têm sorte aqui que tinham que ter enfiado o motivo torpo, porque, com certeza, é o rolo do dinheiro. O rolo do dinheiro. O cara estava drogado, a vítima tinha bebido, e daí contestou o negócio do cartão, porque as coisas estavam sumindo. Denúncia anônima, lembra, falando que ele estava reclamando naqueles dias que estavam brigando, mas, agora eu não posso colocar. Agora eu não posso colocar. Acho que vocês vão lá atrás. Então, pessoal, desculpa se me alonguei, acho que deu mais uns 10, 15 minutinhos, o doutor Renato tem mais umas considerações para tratar com vocês. Mas eu só encerro, senhores, falando que, infelizmente, aqui não é reunião da igreja, aqui não é reunião da assistência social, que vocês são juízes de um homicídio. Juízes de um homicídio. Aqui não é lugar de ter dó. Aqui não é lugar de ter pena. Aqui não é lugar de dar segunda chance. Qual dó? Qual pena? qual a segunda chance que ele deu para o Niro? Pessoa que só ajudava ele. Quando ele foi lá no apartamento dele, deu três facadas no peito dele e deixou ele lá, desculpa o termo, apodrecendo. Então, é claro que a decisão de vocês aqui não vai trazer o Niro de volta. Mas eu escutei isso aqui, acho que foi da irmã. e eu escuto isso sempre. E podem ter certeza disso. Só vão velar ele a partir de hoje. Para colocar um ponto final, pelo menos na justiça do que aconteceu. Não vai trazer de volta, mas vai aplacar, vai diminuir a dor dessa família. vocês podem ter certeza. Está na mão de cada um de vocês. Muito obrigado pela atenção. Vejo os senhores na quarta-feira e na semana que vem. Doutor Renato, fique à vontade. Boa tarde. Inicialmente, gostaria de cumprimentar o doutor Tiago, excelentíssimo senhor juiz-presidente do Tribunal do Júri aqui da comarca de Curitiba. É uma honra, eu tenho uma satisfação muito grande atuar juntamente com o senhor aqui a primeira vez que estamos juntos no Tribunal do Júri. É uma honra, uma satisfação e pelo que já pude ver, o senhor durante toda a sessão agindo sempre de forma parcial e conduzindo de forma brilhante os trabalhos. Então, recebo meus cumprimentos. Cumprimento o doutor Lucas, ilustre representante do Ministério Público. Hoje, doutor, é uma satisfação muito grande para mim ladear o senhor nesse processo aqui em que nós viemos sem dúvida nenhuma e a resposta que nós temos a certeza que a sociedade de Curitiba vai nos trazer é da satisfação de justiça. Então, é uma honra, doutor, muito grande atuar juntamente com o senhor. Cumprimento o doutor Vitor e o Gustavo. Sou muito admirador do trabalho da Defensoria Pública em todo o estado do Paraná sempre fazendo todos os recursos, todos os pedidos e atuando de forma brilhante buscando a realização de justiça sob o ponto de vista do que a Defensoria Pública defende. Então, recebo meus cumprimentos. Cumprimento também os senhores serventários da justiça. Sem os esforços dos senhores seria impossível a realização dos trabalhos. Cumprimento também a família do Nírio aqui presente. só quem vive um processo criminal e ainda mais em uma situação como essa em que um familiar ou entre querido de vocês passou por um brutal assassinato sabe a dor e a angústia que é estar passando por isso daqui. Como muito bem disse o doutor Lucas o Nírio jamais vai voltar. Mas a decisão que foi tida pelo conceito de sentença pela sociedade que de Curitiba vai trazer pelo menos um mínimo de sensação e justiça para os senhores. Durante todo o processo eu tive o privilégio de poder acompanhá-los e sei de tudo aquilo que os senhores estão passando de todo o sofrimento. e tenho a plena certeza e a plena convicção de que hoje vai ser feita justiça. E a justiça é condenar o Luiz Felipe integralmente como o processo traz pelo homicídio qualificado pelo recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Por último e mais importante cumprimento os senhores jurados a presença dos senhores aqui no tribunal do júri é uma garantia constitucional que define que todo crime doloso contra a vida deve ser julgado por pessoas da sociedade. E se aqui estão como foi muito bem ressaltado pelo Ministério Público é porque são pessoas idôneas. A resposta que os senhores vão dar hoje é a resposta que a sociedade de Curitiba a sociedade do Paraná e do Estado do Brasil pensam a respeito do caso. Meu nome é Renato me apresentando eu sou advogado com a área criminal há 12 anos e a minha função hoje aqui eu sou advogado da vítima eu fui procurado pelos familiares para ser a voz do Onírio a voz que o Luiz Felipe naquele dia quis calar eu assim como o Dr. Lucas representando o Ministério Público nós somos a voz dessa família enlutada há tanto tempo a voz do Onírio que por uma ação bárbara cruel do Luiz Felipe não pode estar aqui e não teve a mínima chance de defesa. Para não estender muito não vou adentrar especificamente nas provas que já foi muito bem explorado pelo Dr. Lucas mas a cronologia que nós temos é no dia 15 de dezembro de 2021 os dois chegaram até o apartamento 10 minutos depois o Luiz Felipe desce retorna para o apartamento 50 minutos depois e certo tempo depois por volta das 11 horas da noite ele sai sozinho naquele vídeo que os senhores puderam observar que ele estava com outra roupa com uma camiseta amarela e ele sai senhores após ter assassinado brutalmente o Onírio como se nada tivesse acontecido normal natural descendo o elevador assim como ele subiu e desceu e muitas outras vezes durante aquele dia se tivesse havido uma luta corporal uma última defesa ele ia esboçar algum sinal de que alguma coisa estava incomodando ele mas não ele se mostra uma pessoa extremamente fria sem o mínimo de sensibilidade sem o mínimo de compaixão com a vida do Onírio que ele estava há vários anos pelo menos há 3 anos convivendo e ele seifou a vida do Onírio é absurda a tese apresentada pelo Luiz Felipe não tem o menor cabimento tem um vídeo no processo em que a irmã dele foi ouvida pela polícia que a irmã dele foi perguntado para a irmã dele o que o Luiz Felipe tinha contado e ela disse assim ele não falou o que ele fez ele só chegou aqui na minha casa e falou que tinha feito uma grande bobagem e que logo eu saberia se houvesse uma luta corporal se houvesse uma legítima defesa ele teria contado para a família dele e não dito apenas que fez uma grande bobagem que ele tinha praticado um crime dia 15 então senhores aconteceu fatalmente a morte do Onírio a reação do Luiz Felipe foi pegar os pertences do Onírio da casa foi pegar o Onix vermelho e fugiu para Ponta Grossa para se eximir da responsabilidade do crime de homicídio há quatro registros que ele estava rodando pela cidade de Curitiba durante a madrugada desse dia há registros que ele foi atestado em Ponta Grossa e no dia 16 ele estava em Ponta Grossa no dia 17 estava em Ponta Grossa e no dia 16 senhoras e senhores do júri ele em posse do cartão do Onírio foi imposto de gasolina comprou roupa já vou mostrar para os senhores o extrato do cartão de crédito do Onírio há compras com o cartão do Onírio o Onírio estava lá no apartamento apodrecendo e o Luiz Felipe em posse do cartão do Onírio fazendo compras também se coloca o movimento 41.1 fazendo favor é essa senhores a pessoa que estamos julgando aqui hoje uma pessoa que após matar e deixar o seu companheiro de pelo menos três anos morto e apodrecendo saiu com o carro dele com o cartão dele para fazer compras como se nada tivesse acontecido como se tudo fosse normal como se nenhuma nenhum fato anterior tivesse acontecido se a Masha está me fazendo um favor aí mais embaixo aí obrigado fica um momento um pouquinho então senhores é o extrato do cartão de crédito 15 de dezembro dia 16 de dezembro compra no bar dos amigos foi tomar uma cervejinha lá depois matado com o cartão do Onírio posto de gasolina posto de gasolina e ali embaixo vestuários ou seja até em loja de roupa ele foi com o cartão do Onírio no dia 17 nós temos a testemunha Éder que foi ouvida dizendo que o Luís foi até a casa dele para oferecer o carro estava pedindo 5 mil reais o Éder achou estranho não quis ele abaixou para 3 fazendo leilão do carro e o Onírio onde estava apodrecendo na casa em nenhum momento ele contou em nenhum momento ele buscou a autoridade policial para contar o que aconteceu há uma fotografia do carro cruzando a avenida principal de Ponta Grossa no dia 17 ou seja senhoras e senhores ele fugiu de Curitiba durante a madrugada do dia 15 sem qualquer intenção de voltar para se eximir da responsabilidade do crime de homicídio não contava ele com que tivesse câmeras no prédio que a polícia fosse atrás a polícia fosse identificar processar e decretar a prisão preventiva dele de forma completamente correta foi decretada a prisão preventiva tendo em vista que ele após praticar esse bárbaro crime fugiu de Curitiba e não deu qualquer satisfação para a autoridade policial outro ponto que eu gostaria de chamar atenção para os senhores é o laudo de local de crime até peço desculpa por ser repetitivo em alguns pontos do que o doutor Lucas já expôs mas eu vou utilizar esse laudo esse laudo de local para demonstrar para os senhores como que foi a dinâmica em que os fatos cederam você põe lá também movimentos 115.1 fazendo favor para baixar no item 4 o cadáver se encontrava estendido em decúpto dorsal sobre a cama no quarto do apartamento situado à esquerda da entrada do apartamento com os membros superiores fletidos acima da cabeça e os membros inferiores também levemente fletidos e distanciados entre si apresentava uma toalha na cor preta e branca sobre a sua face você abaixa na imagem fazendo favor Tami senhores essa é a imagem que eu mais uma vez peço desculpa aqui aos familiares por reiterar e mostrar mas a gente faz por reputar que é essencial para os senhores tomarem conhecimento exatamente da prova como foi produzida para nós chegarmos no julgamento mais justo possível diante daquilo que foi produzido como nós podemos observar o seu Onírio estava deitado na posição de uma pessoa que foi dormida pela fotografia nós conseguimos observar e o Lauro destaca isso ele estava de camiseta cueca e descalço ou seja o Onírio estava deitado na cama para dormir o Onírio e o Luiz Felipe saíram do apartamento voltaram para a residência e o Luiz Felipe sai e fica um longo período de tempo fora da residência aproximadamente 40 minutos nesse intervalo de tempo sem dúvida de nenhum Onírio foi dormindo e nessa posição ele estava quando eu perguntei para o Cleverson hoje da posição ele relatou exatamente isso ele estava deitado em uma posição como se estivesse dormindo na sequência senhores e senhoras você abaixa no 4.3 ali o Olalvo destaca que ele estava descalço vestindo uma peca na cor preta e uma camiseta de manga curta na cor preta pode baixar mais lá também fazendo favor na foto aí aí senhoras e senhores é a faca ali onde tem a flecha em amarelo está apontando para a faca para a lâmina da faca focaramada no peito do Onírio imagem fotográfica da lâmina da faca no tórax da vítima como o Dr. Lucas já mostrou uma faca de 18 centímetros como se fosse uma faca de churrasco daquelas grandes tramontinas de 18 centímetros de lâmina o cabo senhoras e senhores estava em cima do ombro direito do Onírio e é a próxima imagem ou seja o Luiz Felipe da forma como ele agiu ele bateu com tanta força com tanta crueldade que quebrou o cabo da faca a lâmina se soltou do cabo e ficou cravada no peito da vítima e assim o Luiz Felipe saiu do apartamento e deixou o Onírio lá morto você abaixa ela fazendo um favor no item 6 aí e na sequência os peritos descrevem que na circunvizinhança do local encontraram o cabo da faca uma lâmina de 18 centímetros e destacam ainda a questão do telefone desconectado da parede você abaixa só nessa imagem que está no redor também e ali onde tem a flecha amarela o cabo da faca ou seja como eu já disse para os senhores houve o desprendimento da lâmina do cabo da faca de tão cruel que foram os golpes os três golpes que o Luiz Felipe atingiu o Onírio foram na mesma região há no laudo de necropsia a descrição dos locais das lesões e todas elas são próximas se fosse uma legisla de defesa se tivesse uma luta corporal senhoras e senhores há-se de convir comigo que uma pessoa que vai atacar a outra em uma situação de luta corporal a vítima esboça a reação as facadas não vão ser exatamente próximas uma da outra vai ter uma facada aqui uma facada aqui é onde a pessoa consegue acertar e digo mais o interrogatório prestado pelo Luiz Felipe em sede policial ele diz que o Onírio partiu para cima dele com a faca que ele desarmou a vítima e desferiu os golpes e a pergunta que eu faço para os senhores é se o Luiz Felipe desarmou o Onírio qual era o risco que havia para o Luiz Felipe o Onírio estava desarmado na versão dele então a própria versão dele não é coerente a própria versão apresentada pelo Onírio pelo Luiz Felipe apresenta falhas que não há como se acreditar na situação de luta de uma defesa é a mesma coisa João o senhor eu vou para cima do senhor para agredir o senhor tira a faca da minha mão eu estou desarmado se o senhor agir não há que se falar de uma defesa não há a injusta provocação atual o iminente que justifique a agressão que é o que nós temos aqui os três golpes foram cravados próximos um do outro e assim como a impressão que o doutor Lucas teve é a impressão que eu também tenho o Luiz Felipe voltou para a residência o Onírio estava lá deitado na cama ele coloca a toalha na boca do Onírio ou para sufocar o Onírio ou para impedir que ele gritasse e alguém escutasse e efetuou os três golpes de faca brutalmente logo em sequência um do outro para matar a vítima vamos analisar senhoras e senhores a pessoa que estamos julgando aqui hoje um rapaz que convivia com o Onírio dependia financeiramente do Onírio o Onírio o bancava para tudo e ele age dessa forma ele coloca o pano na boca e desfere três golpes de faca sem o mínimo de sensibilidade sem o mínimo de respeito à vida humana senhoras e senhores o pedido que o Ministério Público e a assistência à acusação faz aqui hoje para os senhores é que condene o Luiz Felipe pela prática do crime de homicídio com a agravante o crime a ver a coabitação por residirem no mesmo local e com a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima qual que é a diferença entre homicídio simples e homicídio qualificado o homicídio simples tem uma pena mínima de seis anos não se trata de crime de honto e uma condenação por um homicídio simples comporta uma pena em regime semiaberto aqui no Paraná não tem semiaberto põe uma tornozolinha tornozoleirinha e vem pra casa o homicídio qualificado a pena parte de doze anos de recusão e por ser um crime de hondo ele cumpre cinquenta por cento da pena em regime fechado ou seja o Luiz Felipe se for condenado com tudo aquilo que nós estamos pedindo aqui hoje ele receberá uma pena de aproximadamente doze anos quatorze talvez e vai cumprir metade ou seja seis a sete anos em regime fechado um rapaz que tem vinte e nove anos aos trinta e cinco ele sai e vida que segue e o Nírio tá lá morto não volta e acabou com a família se for pra dar homicídio simples senhoras e senhores é a mesma coisa que nada absolver ou acolher o pedido que a defesa vem fazer e eu tenho certeza que a defesa vai vir aqui dizer pros senhores que foi legítima defesa a defesa vem aqui sustentar pros senhores que ele não agiu de forma que impossibilitou a defesa da vítima uma peninha de seis anos é a mesma coisa que nada e nós vamos brindar a ele por ele ter nem ter comparecido ao júri hoje que ele não quis comparecer você recusou a vir à plenária é justo senhoras e senhores pela brutalidade da conduta praticada pelo Luiz Felipe uma pena ou absolve ou uma pena de seis anos pra cumprir em regime semiaberto com tornozeleira condenar o Luiz Felipe pelo homicídio simples hoje mesmo espere a varada de soltura e ele vai pra casa ao mesmo tempo que nós estivermos saindo aqui do plenário ele vai sair do presídio em Ponta Grossa nós não vamos chegar em Ponta Grossa e o Luiz Felipe vai estar na rua lá já é justo é razoável é proporcional diante de tamanha brutalidade uma pena inexistente praticamente como essa a qualificadora eu vejo que ela incide por dois motivos principais primeiro motivo o Onírio tinha sim uma debilidade o Onírio em 2020 teve problema de infarto tinha 25% do coração dele colocou marcapasso e vinha se recuperando mas não tinha recuperado 100% a saúde que ele tinha anteriormente há diversos depoimentos no processo no sentido de que o Onírio quando ele caminhava quando ele conversava muito ele se sentia ofegante cansado ou seja ele tinha sim a sua capacidade de resistência diminuída além disso o Onírio tinha bebido naquele dia e o Onírio estava deitado na cama e é justamente o fato de ele estar deitado na cama que eu digo às senhoras que incide a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima pela forma de execução que defesa que chance de defesa teve o Onírio aos 58 anos de idade com 25% do coração funcionando contra um rapaz de 29% é evidente senhoras e senhores que ele não teve a mínima chance de se defender além da situação de saúde dele debilitada há a situação objetiva da forma de execução do crime em que o Luiz Felipe coloca o pano na boca dele e desfere sequencialmente três golpes de faca sem qualquer chance de defesa senhoras e senhores se isso não for recurso que impossibilitou a defesa da vítima uma situação em que a vítima estava desarmada deitada na cama um cardiopata grave contra um rapaz de 29 anos se isso não for recurso que impossibilitou a defesa da vítima nós temos que rasgar do código penal qualificador então o pedido que a acusação faz aqui para os senhores hoje é que acolham integralmente a acusação e condenem o Luiz Felipe tanto pelo crime de homicídio qualificado quanto pelo crime de furto do veículo do Nírio que inclusive ele levou para Ponta Grossa ofereceu para um não quis ofereceu para outro vendeu por 600 reais a vida do Nírio valeu 600 reais senhoras e senhores por 600 reais ele matou a vítima e mesmo que ele pegue um homicídio qualificado do que 5 anos ele está na rua há uma informação no processo o presídio de Ponta Grossa mandou foi perguntado se ele recebia visita como é que ele estava de saúde e veio uma informação da enfermagem do presídio dizendo que o Luiz Felipe estava bem que não tinha nenhum problema de saúde não tomava nenhum remédio perguntaram também se ele recebia visita e a informação que veio é que sim que todo final de semana as duas irmãs do Luiz Felipe vão no presídio visitar ele ou seja senhoras e senhores ele tem os laços familiares preservados ao contrário dessa família aqui que não teve a oportunidade de se despedir do Nírio não teve a oportunidade de dar um último adeus para ele o Luiz Felipe estava no presídio vê a família todo final de semana e essa família nunca mais vai ver o Nírio e sequer tiveram a oportunidade de fazer um velório digno um velório que ele merecia é isso que nós temos no processo o Nírio que tanto ajudou o Luiz Felipe tanto brigou tanto lutou para que o Luiz Felipe tivesse um futuro melhor uma pessoa que ele confiava que ele amava como a Heralda nos disse aqui hoje acabou de forma brutal ceifando a vida dele é essa pessoa que nós estamos julgando um assassino frio que não demonstrou o mínimo de arrependimento não demonstrou o mínimo de sensibilidade então senhoras e senhores encerrando a minha fala o pedido que o Ministério Público e também a assistência à acusação faz para os senhores hoje é que reconheçam que o Luiz Felipe praticou o crime de homicídio qualificado pelo recurso que impossibilizou a defesa da vítima e esse recurso cedeu em razão do Estado de Saúde do Onírio e também pela forma de execução do crime ele estava deitado na cama quando foi atacado a toalha comprova que o Luiz Felipe poupou a boca dele ou para sufocar ou para impedir que ele gritasse e golpeou em sequência imaginem os senhores vamos analisar a cena do crime pelas imagens que os senhores viram analisar com aquilo que foi dito pelas testemunhas e pelo que os senhores viram o tipo da pessoa ter a coragem de cravar uma faca de 18 centímetros no peito da pessoa com quem ele conviveu há tanto tempo da pessoa que estava sustentando ele da pessoa que estava bancando o curso disso daquilo para que ele tivesse um futuro melhor e como diz a família o Nírio fazia isso de bom coração afinal ele como professor o lema dele era que a educação transformava as pessoas que a educação transformava a sociedade e isso ele tentou passar pena que foi para um assassino cruel que não mediu esforços e armou toda uma situação para matá-lo muito obrigado pela atenção dos senhores então o pedido que a gente faz é que se reconheça o homicídio qualificado pelo recurso que impossibilitou a defesa da vítima a condenação do Luiz Felipe pelo crime de furto do veículo e também pela incidência excelência da agravante da coabitação obrigado pela atenção dos senhores já está se esgotando meu tempo gostaria de agradecer a gente sabe o quão cansativo é um tribunal do júri e os senhores desde o início dos trabalhos aqui atentos a todos então só temos a agradecer todo o desprendimento toda a atenção e a presença dos senhores aqui hoje muito obrigado tenham todos aí uma boa tarde registro mais uma vez meus cumprimentos à família Donilho à dona Heralda e estendo aos demais familiares e tenham toda a certeza que hoje a sociedade de Curitiba representada pelos jurados vão dar uma resposta de justiça que é a condenação do Luiz Felipe muito obrigado e devolvo a palavra excelência então jurados encerrado a fala para o Ministério Público e Assistência a gente faz um breve intervalo coisa de cinco minutinhos a pedido da Defensoria Pública e em seguida retomamos aí com a fala da Defesa do Luiz Felipe 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 do Luiz Felipe